Todos eles tem mais ou menos a mesma performance, esses três aqui tem basicamente exatamente a mesma performance. Esse daqui roda Android, então muda umas coisas. Esses três que tem a mesma performance, qualquer vídeo meu que você assistir, eu já fiz dezenas de vídeos sobre eles. Vocês vão ver a performance deles. Roda Nintendo 64, Dreamcast, PSP, roda os jogos de Nintendo DS. Essas plataformas que eu citei agora são as mais pesadas, tudo que é abaixo disso roda muito bem. Então Playstation 1, Super Nintendo, tudo isso roda 100%. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo console Cetro. Hoje eu tô afim de trocar ideia sobre meu console portátil favorito. Eu tenho meio que todos os atuais, eu tenho o RGP10 Max da Polkiri, que é incrível. Eu tenho o RG351M de metal da Ambernick, que também é surreal. Retroid Pocket 2, Pocket Go S30, mas eu quero falar hoje sobre esse, que é o Vertical da Ambernick. Mas antes eu tava afim de agradecer todo mundo que virou membro aqui do canal. A gente agora tem uma área de seja membro aqui embaixo. Por 1,99 você pode virar um bot aqui do canal, você recebe uma medalha que é um ovinho. E com o tempo ela vai virando um robô que vai crescendo, crescendo até virar um robô boladão. Que é como eu tô chamando ele. Já atingimos a meta de membro o suficiente pra colocar emojis novos. Então se vocês tiverem sugestão de algum emoji, alguma coisa que vocês queiram comentar aqui no canal, manda lá na aba comunidade. E a última coisa é que provavelmente você conhece o Easy Nobre, aquele brasileiro que mora no Canadá e que também ama consoles portáteis. Ele interagiu aqui com o canal recentemente, parece que ele gostou do conteúdo. E isso me faz bem feliz, porque ele é uma das referências quando você pensa em brasileiro e um canal de Game Boy, de consoles portáteis. Ele é o mais antigo que me vem à mente, eu não consigo pensar em nenhum outro. E é um cara que sempre vestiu a camisa e sempre gostou, sempre demonstrou seu amor por esses consoles. Esses quadros aqui atrás são completamente referência do cenário dele. Então Easy, se você tá vendo esse vídeo, bem-vindo à tripulação. Cola lá no nosso Discord, se você não sabe onde tá o nosso Discord, é só você entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Mas sem mais delongas, bora pro review do Umbernic RG351V. Esse console, se você não conhece, é o RG351V da Umbernic. A Umbernic é famosa por fazer os consoles com a melhor qualidade de construção que tem. Dá pra ver aqui atrás os botões de ombro, eles posicionaram assim, todos em linha. Que talvez você não esteja acostumado com eles e possa achar estranho olhando agora, mas a verdade é que ele é muito, muito intuitivo. Você sabe exatamente o que você tá clicando com um só dedo. Porque normalmente quando é um atrás do outro, o ideal é que você tenha dois dedos aqui em cima pra poder clicar e, por exemplo, clicar os dois ao mesmo tempo. Aqui você consegue fazer isso com controle e uma velocidade legal. Além disso, ele roda muitas plataformas. Eu não vou ficar nomeando todas, mas dá pra ver aqui vários nomes. As mais pesadas que ele roda seria o Nintendo 64, Dreamcast, PSP, acho que não tem nenhum jogo de PSP. Vários esportes, eu gosto aqui de muitos esportes que estão aqui. Ele roda Half-Life, tem aqui Undertale, roda perfeito, Shovel Knight roda perfeito. E esses jogos que eu tô falando, Half-Life, Undertale, Shovel Knight, você consegue instalar eles oficialmente. Você consegue comprar eles no site da Steam ou do GOG.com. Tem vários sites que você pode adquirir esses jogos, pegar esses arquivos e colocar aqui dentro. Outra coisa que eu também gosto muito, que eu acho um diferencial dele, é a capacidade de eu colocar jogos de RPG Maker aqui dentro. RPG Maker é um programa de quando eu era adolescente. Eu tava, acho que na quinta, sexta série, mais ou menos. E era um programa de fazer jogos. Eu lembro que eu usava o RPG Maker 2000, depois lançou o 2003. E era fascinante, porque o 2003 era mais parecido com o Game Boy Advance. E o 2000 era mais parecido com o Game Boy Color. Na minha cabeça era isso, nem sei se é isso. Não roda perfeito esses consoles mais potentes que eu falei. O Nintendo 64, ele roda vários jogos bem. Por exemplo, o Banjo-Kazooie, eu achei que a performance foi bem legal. O Donkey Kong também, o Steam tava bem maneiro. Mario Kart, 100%. Mas aí começa Mario 64, tem um glitchzinho ou outro de áudio. Mas dá pra jogar até o final. O Zelda, que muita gente pergunta. Ele tem uns glitches estranhos, é difícil de explicar, mas ele tem esse problema no menu. Vamos lá, vou mostrar. Tô falando que é difícil de explicar, mas eu acho que é mais fácil de mostrar, na real, né? A gente tem as câmeras aqui, que eu tô falando. Tá demorando. Opa, foi. Ó. Consegue ver? Porque dá umas picotadinhas de leve. Mas roda. Olha o áudio, o que acontece. Não é o áudio normal. Ah, essa animação é muito longa. Não vou ficar esperando até o start pra te mostrar, não. Desculpa. Eu sei que a gente tá gravando, até valia a pena. Mas já fechei também, então não vai valer a pena mais. Mas vamos lá. Um jogo que é fácil de eu mostrar pra vocês e que funciona e que tá rodando muito bem é o Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart é um jogo rápido que não tem uma introdução, assim, que nem o Zelda. E que tá rodando muito, muito bem. Vai servir de exemplo. Porque ele não tá falhando tanto o áudio. Talvez tenha algumas falhas agora no início. Vamos até descobrir isso juntos. Retroachievements. Não atingi nenhum. Bem melhor o áudio, como vocês não sabem perceber. No caso do Nintendo 64, olha só que interessante. Deixa eu tirar o áudio aqui pra gente não levar um strike. Mas no caso do Nintendo 64, se liga só, o B vira o botão A. Que é, muita gente tá acostumada. Eu não tive um Nintendo 64, na minha cabeça fazia mais sentido o A ser o botão A. Mas o meu amigo Alexandre, sempre que ele vem aqui em casa e a gente vai jogar Smash Bros. Ou alguma coisa, ele procura o botão A aqui embaixo. E eu tenho que explicar pra ele. Não, cara. Tudo da Nintendo é A, B, X e Y. Né? Do Playstation é triângulo, quadrado, bola e X. Do Xbox é A, B, X e Y invertido. Tudo aqui. Tem que ficar explicando pra ele. Pra mim é muito simples. Mas pra ele ele sempre confunde. Porque ele jogou muito tempo no Nintendo 64. Que teve um dos controles mais malucos da história. Mas também um controle que inspirou o controle do GameCube. Que por muitos gamers é considerado um dos melhores controles. Eu acho que é debatível, mas pra alguns jogos como o Smash Bros. Realmente é um dos melhores controles. Mas de novo eu tô viajando. Vamos voltar a ver aqui esse console. Como eu falei, aqui o B é o A e o Y é o B. O Nintendo 64, ele tinha o A, o B e aqui eram quatro botões. Eram seis botões aqui desse lado. Esses quatro botões eram amarelos e eram chamados de C-Pads. Command Pad. Como o Pad de Comando. Esse daqui é o D-Pad. O Pad de Direção. E esse daqui. E os quatro que estavam aqui eram os de Comando. Como que a gente faz? Se você segurar R2, esses quatro botões viram o C-Pad. Então aqui é pra cima no C-Pad, pra baixo no C-Pad. Eram quatro setinhas amarelas. Que ficavam em cima do A e B. Então, por enquanto, A, B. E se eu clicar no R2, viram o C-Pad. É assim que funciona. Vamos lá. Esse jogo aqui, ele funciona muito bem até parte por causa disso. Ele só usa o botão A, basicamente. E os botões de ombro pra jogar coisa e pra pular, eu acho, pra dar drift. Vamos ver. Ela roda perfeito. Não dá glitch nem nada. Não trava. As fases rodam até o final. Acho que é o que solta. Essa aqui pula. O R2, ele soltou o casco de banana, na verdade. Então não deve ser o R2 que faz aquilo que eu falei, não. Então é isso. Dá pra ver que ele tá rodando liso-liso. Tem jogo de Nintendo 64 que roda liso-liso. Tem jogo que tem alguns glitches de áudio. Tem jogo que é injogável. Lá no meu Discord, se você ainda não tá lá, cola lá. Só entra aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Lá no Discord, a gente tem um Excel que a gente já testou uns 50 jogos de Nintendo 64. Falou em qual emulador ele funciona melhor. E a gente ainda quer expandir essa lista. Porque como eu mostrei pra vocês ali, o emulador Retro Run, ele acabou de chegar pra festa. Então tem mais possibilidades, tem alguns jogos que rodam melhor com ele. Ele também roda, como eu falei, Dreamcast muito bem. Ele também usa simulador Retro Run, que roda vários jogos. Tem um port de Half-Life, é só o que eu coloquei aqui dentro, que roda muito, muito bem aqui dentro também. Quero mostrar pra vocês. Ele também roda PSP. Eu não coloquei nenhum jogo de PSP aqui dentro, porque a tela do PSP, ela é bem wide. E essa tela aqui, ela é bem quadrada. É melhor pra uns jogos mais de televisão antiga ou jogos retrô. Então eu acabei dando preferência aqui pros consoles que usam mais esse formato, um formato mais quadrado de tela, assim. Do que um wide, né? Um compridão. Mas funciona também. Eu tenho algumas dicas, eu já fiz aqui um vídeo sobre isso. A verdade é que eu já fiz muitos vídeos sobre isso. Não desse console especificamente, mas o que que acontece. Esse console, esse console URG B10 Max da Polkiri. Esse console URG 351M, também da Umbernic, que é a mesma marca que essa. E esse console da Retroid. Todos eles têm mais ou menos a mesma performance. Esses três aqui têm basicamente exatamente a mesma performance. Esse daqui roda Android, então muda umas coisas. Esses três que têm a mesma performance. Qualquer vídeo meu que você assistir, eu já fiz dezenas de vídeos sobre eles. Vocês vão ver a performance deles. Roda Nintendo 64, Dreamcast, PSP. Roda uns jogos de Nintendo DS. Essas plataformas que eu citei agora são as mais pesadas. Tudo que é abaixo disso, roda muito bem. Então, Playstation 1, Super Nintendo, tudo isso roda 100%. Todos esses três aqui têm conexão com internet. E você pode até falar, pô, mas eu vou jogar jogo retrô, não preciso de internet. Não me faz falta internet. Eu vou te falar, eu não jogo sem internet. Por alguns motivos. A internet permite que você faça update nesses aparelhos. Todos esses aparelhos aqui, você consegue fazer alguns tipos de update. Ou no custom firmware deles. Alguns custom firmers permitem você fazer o update direto pela internet. Alguns custom firmers, você tem que baixar no seu computador. Passar para o cartão microSD e ligar o aparelho. É bem fácil. E quando você liga ele, ele já faz o update automaticamente. Eu só estou falando isso porque, se você está assistindo esse vídeo, de repente você está pesquisando por outros também. E eu já quero deixar isso bem claro. Eles são muito iguais. Por que eu gosto mais desse acima dos outros? Esse daqui é o meu favorito. Agora, nessa época, que é junho de 2021. Porque a casa dois meses lançou um novo. Atualmente, esse é o último que lançou. E ele tem várias vantagens sobre esse. Que é o tamanho da tela. Olha só que tela incrível. É ótimo para jogar Game Boy Advance. Para jogar o PSP, como eu comentei antes. Que é uma tela wide. Uma tela bem retangular. Mas esse daqui tem uma tela muito bonita também. Apesar de ser bem menor que aquela. E ser meio que o mesmo tamanho dessa, em polegadas. A tela desse é muito melhor que a tela desse. Sem dúvida nenhuma. Esse daqui é o favorito da galera. Do momento. É o que a maioria está comprando. Está jogando. E é muito bom. Mas esse daqui eu tenho que falar que é melhor. Eu acho o casco de madeira dele mais bonito. A qualidade de construção é incrível. Se esse daqui tivesse... Esse daqui é o de metal. Tem o de plástico também. Mas o de plástico não tem internet. É embutido. Você consegue usar a internet com um adaptador aqui em cima. Se esse daqui tivesse uma versão de madeira. Eu ia pirar também. Essa versão de madeira é muito icônica. Parece que eu estou realmente jogando em algo retrô. Em algo que a marca Atari produziria em seus primeiros consoles. E não é madeira de verdade. É plástico. Mas é muito realista. Quem bate o olho não consegue dizer em primeiro momento. Você tem que pegar na mão e sentir. Assim que você pega na mão, você consegue perceber que é plástico. Pode dar algum tipo de dúvida. Você pode falar, será que é um MDF? Alguma coisa? Mas não. Você sente que é muito perfeitinho. Muito liso para ser plástico. Não tem nenhum tipo de textura nem nada. Quando você passa o dedo. Você não sente. Mas eu estou jogando há um mês e pouco mais ou menos. A tinta não saiu nada. Não clareou em nenhuma parte. Porque esse era o meu medo. Será que se eu jogar muito vai começar a ficar branco? A gordura da mão vai tirar? Vamos ver com o passar dos anos. Por enquanto isso ainda não aconteceu. O que mais que eu posso falar desse console aqui? Olha o Banjo-Castro de... Ah, esse é aquele Game Boy Advance. Isso que vocês estavam vendo agora. Eu não estava jogando aquele jogo, obviamente. Ele é um screensaver. Só apertei Start. Tem aqui UI Settings. Que seria a configuração do tema. E aqui tem... Eu posso mudar o tema. Posso baixar o tema ali. Vou mostrar para vocês onde pode baixar o tema. Eu só tenho aqui alguns temas instalados. Aqui tem Screensaver Settings. Configuração do Screensaver. Aqui dentro. Eu posso... Depois de um minuto. Começa o Screensaver. Eu posso colocar dois, cinco minutos. Quanto eu quiser. Eu coloquei para passar um vídeo aleatório. Depois de vinte segundos esse vídeo troca. Eu quero que mostre o nome do jogo sempre. E aqui eu coloquei para stretch vídeo no Screensaver. Para ele sempre ocupar a tela toda. Para ficar sempre full screen. E também Screensaver Controls. Que é para... Se eu apertar Start. Ele vai começar aquele jogo. Por exemplo. Às vezes a gente passa a vida inteira jogando os mesmos jogos. A gente tem medo de experimentar novos jogos. Eu faço um paralelo com a Netflix. Depois de um tempo. A gente passa mais tempo procurando série do que assistindo. Porque a gente tem medo de experimentar novas séries. E é uma forma de mais ou menos quebrar esse medo. Eu vejo ali às vezes um gráfico que eu gosto. Eu aperto Start e ele começa. E eu deixo às vezes o gráfico do jogo, a música, me atrair. Do que a capa ou o título. A gente também tem aqui Network Settings. E a primeira coisa que você tem que fazer é assim que você instala o 351ELEC. Que é o Custom Firmware deles. Ou assim que você recebe ele. Se você não quiser instalar nada. E manter o M.O.ELEC. Que é o firmware que já vem instalado nele da loja. Scrape. Que é para achar aquelas imagens que tem do lado dos jogos. Como vocês viram ali. Deixa eu ver se esse daqui tem. Não sei se eu peguei. Aqui ó. Tá vendo essas imagens e o vídeo. Isso daqui é Scrape. Você tem que fazer cadastro num site chamado Screen Scrape. Aqui no Downloads você pode baixar temas. Pode baixar pacotes também. Eu baixei aqui por exemplo o pacote do Drast. Que me permite jogar Nintendo DS. E eu acho que é por enquanto só esse. Do RPG Maker em algum lugar. Mas eu acho que ele já vem instalado de padrão agora. Além disso em algum lugar aqui. Agora eu não lembro exatamente. Acho que é em Game Settings. Deixa eu ver. Olha eu tenho Missing Bios. Ou Bios em inglês. São arquivos que você precisa para startar o seu jogo. Eles a maioria não vem instalado no seu aparelho. Assim que você recebe ele. Ele já vem com uma série de Bios instalados. Faz backup desses Bios. Principalmente deles. Porque é difícil você ir atrás de um por um. Então se você tirar esse cartãozinho aqui de baixo. Ele já vai. Desliga ele primeiro. Para desligar você aperta Start. Vai lá embaixo. No Quit. Vem Shutdown System. E ele vai desligar. Tira esse cartãozinho aqui de baixo. Conecta no seu computador. E faz backup dessa pasta Bios. Ela é bem, bem importante. Tá bom? Os cartões que já vem nele. São bem ruins. Eles estão fadados a falhar a qualquer momento. Então eu recomendo que assim que você compre esse aparelho. Você já compre outros dois cartõezinhos. Um bem pequenininho. O menor possível. Para ficar aqui em cima. Porque ele vai ser para o Custom Firmware. E o outro maior possível. Onde vai ficar todos os seus jogos. Dá para ocupar bastante coisa de jogo. Nesse meu aqui. Eu tenho um cartão de 400 GB. Por exemplo. E está lotado de jogo de Playman. O céu é o limite. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro. E sair jogando. Organizar sua biblioteca. Colocar imagem como eu falei. Tem aqui também. Retro Achievements. Olha só que legal. Isso daqui são... Eu comentei antes. É como se fosse o seu currículo Retro Gamer. Ele te mostra quantas ações você já fez dentro dos jogos que você jogou. Então aqui olha só. Tem o Zelda. O Bomberman. O Carmen Sandiego. Eu já fiz duas de 13 metas. O Street Fighter 2. O Zelda Link to the Past. Tenho usado bastante esse console aqui. O Oracles of Seasons. Eu estou quase... Ah, fechei esse jogo com vocês. Inclusive em vídeo. Ou em live. Ou foi vídeo. Acho que foi live. Então o Retro Achievements. É uma das vantagens de ter internet nesse tipo de aparelho. Além do Scrape. Do Update. De baixar aqueles pacotes. Tem vários motivos pra você querer ter internet nele. Outro motivo que é bem legal. Se eu apertar X aqui. Olha só que legal. Ele vai abrir o Netplay. Eu consigo jogar multiplayer com outras pessoas de outros lugares do mundo. É... Contanto que eu tenha a mesma versão de atualização que eles. E também tenha a mesma versão de jogo que eles. Se tiver tudo igualzinho. O mesmo jogo. E a mesma versão que eles. A gente consegue jogar multiplayer. Pode estar um do lado do outro. Ou um em outro lugar do mundo. E isso é uma das paradas que mais me deixam feliz. A facilidade de jogar multiplayer com ele. É que mostra todos os jogos que estão online agora. Mas que eu não tenho disponível aqui no meu aparelho. Eu posso combinar com algum amigo. E a gente entrar na mesma hora. Com o mesmo jogo. E jogar. Eu sonho que um dia. O Retro Archie vai conectar com a nuvem. E aí talvez a gente possa deixar nossos jogos todos na nuvem. E aí qualquer aparelho pra gente pegar. Ou se a gente tiver um TV Box conectado na televisão. Qualquer lugar que a gente ligar. A gente vai poder continuar com o mesmo save. Jogando em qualquer aparelho. Isso seria um sonho. Mas eu já estou viajando. Pela milésima vez nesse vídeo. Eu acho que eu apresentei. Mais ou menos aqui a minha versão. Eu não gosto de falar assim. Os specs exatamente. Ah, isso aqui tem tal chip. Que tem tal performance. Eu gosto de tentar passar. Minha experiência com esse aparelho. É o tipo de aparelho que você pode receber. Já tirar da caixa. E sair jogando. Você pode instalar esse 351ELEC. Que eu comentei várias vezes. É muito fácil instalar ele. É só você procurar aí no Google. 351ELEC. Espaço. Você vai entrar no site deles. Que vai ter algum botão de download em algum lugar. E vai ter ali um passo a passo. Mas basicamente deve ser. Baixar a última versão deles. Instalar o programa Balena Etcher. Não importa se você está usando Mac ou Windows. Nesse programa Balena Etcher. Você arrasta a imagem. Que você acabou de baixar. Da última atualização. Depois você seleciona o seu cartão. E aperta flash. É bem simples. É bem intuitivo. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Como instalar 351ELEC. É igual para qualquer um desses aparelhos. Até para esse. Esse daqui não usa 351ELEC. Usa o Retro OZ. É o mesmo processo para todos esses aparelhos. Como eu falei. Eles tem os mesmos chips internos. A maior diferença entre eles todos. É a proporção da tela. O tamanho da tela. E também a qualidade de construção. Esses dois aqui tem uma qualidade de construção surreal. Esse daqui é ainda melhor. Porque é de metal. Mas. Esse daqui tem uma tela gigante. Todos eles estão mais ou menos na mesma faixa de preço. A Umbernic é uma marca muito respeitada no mercado. Em qualidade de construção. E coisa assim. A Polkiri é uma marca famosa por meio que mais ou menos copiar a Umbernic. Só que com uma qualidade de construção pior. Num preço bem melhor. Esse console especificamente. Eles meio que passaram a Umbernic. A Umbernic a gente sabe que futuramente ela vai lançar um console semelhante a esse. Mais para o final do ano. Mas a Polkiri foi lá e lançou antes. Então ela está aqui competindo. Com o mesmo preço que esses outros. Mas com uma tela bem, bem maior. Ah, esqueci de mostrar uma última coisa. Só para a gente finalizar aqui o vídeo. Shaders. Isso é uma coisa que divide opiniões. Eu mesmo não gostava de shaders. Assim que eu comecei a jogar esses consoles portáteis. Mas tem alguns casos que eu acho bem bonito. O shader simula uma tela antiga. Então se liga. Eu vou abrir aqui algum jogo aleatório de Pokémon. Pokémon Pinball Mini. Pokémon Mini foi um console portátil da Nintendo. Que teve só alguns jogos específicos do Pokémon. Eu acho que só teve no Japão. Mas eu traduzi. Eu achei tradução em todos os jogos. Tem achievements também. E é difícil de ver. Mas olha. Está vendo que tem uns pixels. Os pixels estão bem definidos. Ele não é assim normalmente. Ele é liso. Mas o shader. Ele cria esses pixels. Ele faz essas. Ele põe esses quadradinhos por cima. Para parecer que está tudo pixelado. Simulando assim a tela antiga. E também as cores. Se eu jogar sem o shader. Provavelmente seria branco e preto. Sem cor. Aqui está um pouquinho esverdeado. Tem uma tonalidade de tela antiga. Para colocar shader é muito fácil. Eu vou fechar aqui o jogo. Select Start duas vezes. Vou apertar X. Vou subir aqui em Advanced Game Options. E tem aqui Shader Set. Ah. Aqui seria o shader específico para o jogo. Eu vou apertar Select ao invés de X. Em Advanced Game Options. E ali dentro vai ter o shader. Tem vídeo só sobre shaders também. É bem difícil você encontrar o shader que você mais gosta. Porque tem muitos shaders. Mas o padrão mais ou menos é o LCD X3. Uma coisa assim. Então dá uma procurada ali que você vai achar. Esse LCD X3. GX3. Uma coisa assim. Acho que passei aqui por tudo que esse console faz. Mas para mim o melhor console da Umbernic atualmente. Talvez o melhor console portátil da categoria. Esse mundo dos consoles portátiles é muito louco. Porque a cada dois meses surge um console novo. Então pode ser que quando você está assistindo esse vídeo. Você fique super animado. E me mande mensagem super animado. Mas eu recomendo que assim. Se você está assistindo. Vai lá no meu Discord. E troca ideia com a galera. Porque de repente passou dois, três, cinco meses. E tem console novo aí. Tem coisa nova. Tem novidade. Às vezes eu recomendo outro. Cola lá. Vamos trocar ideia. Porque tem vídeos que eu fiz. Eu digo isso porque tem vídeos que eu fiz do Pocket Go S30. No final do ano passado. No início desse ano. E tem gente até hoje que assistiu naquele vídeo. Nossa, acabei de comprar. E é um ótimo console. Eu adoro ele. E recomendo para muitas pessoas. Mas se você só assistiu aquele vídeo. Pô, não sai e compra ele ainda. Assiste outros vídeos. E entende qual que você quer. Aqui no meu canal eu tenho meio que todos. Tento trazer o máximo para vocês. Apresentar aqui as vantagens e desvantagens entre cada um. Então se você está entre esses três aqui. Como eu falei. A qualidade de construção desses três é imbatível. Mas a tela desse é melhor que a tela desse. A tela desse obviamente é melhor que a tela de todos os outros. Mas ele é bem mais leve, por exemplo. Ele parece um brinquedinho. Até faz barulho. Um chacoalho dentro. Esse daqui não. Esse daqui não chacoalha nada. A experiência é um pouquinho diferente. A qualidade disso aqui é bem premium. Galera, é isso. Desculpa se vocês ficaram com mais dúvidas do que com certezas. Espero ter ajudado vocês. Quero saber a opinião de vocês também. Se vocês têm algum outro console. Tem outra recomendação de algum outro console. Que eu não tenho aqui ainda. Que eu deveria estar usando eles para comparar. Se vocês tiverem qualquer dúvida mesmo. É só comentar aqui embaixo. Ou pode ir lá no meu Discord. A gente troca uma ideia lá. Comentei no início do vídeo. Mas agora a gente tem uma área aqui de seja membro. Se você curte o meu conteúdo. Por R$1,99. Você já me ajuda a trazer novos consoles para o canal. Te ajudar nessas decisões. Eu ensino a instalar os ports aqui. Vou fazer um vídeo em breve. Ensinando a instalar o Undertale nesse console. Mas é o mesmo processo para instalar nesse console. E provavelmente não é o mesmo para esse. Então acompanha aí. Se inscreve. Deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini. Como sempre. Eu volto. No instante. Tchau. 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 Tchau.